Nesse vídeo eu vou te dar todas as dicas que você precisa saber antes de viajar a Campos de Jordão. Tudo mesmo, gente. Quando viajar pra lá, quais são as épocas, época mais cara, mais fria, mais barata, onde ficar hospedado, qual a melhor região, hotéis, pousadas, o que fazer, quais são os principais passeios, como se locomover por lá, tudo o que você precisa fazer pra planejar uma viagem incrível e sem perrengues a Campos de Jordão. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo. E hoje nós vamos falar sobre Campos de Jordão, uma das cidades mais incríveis do Brasil, que a gente já visitou muito e amava quando a gente morava lá em São Paulo. E ela fica no ponto mais alto do Brasil. Isso faz ela ter um charme especial e um frio especial, que é um frio bem pesado, tá, gente? Então já se prepara que mesmo no verão não é verão. Então é um lugar bem gostoso, chamam muito de a Europa brasileira. Então é um lugar bem romântico, charmoso, com muita natureza, badalação, agito, compra, restaurante. É uma mistura de tudo, é um dos lugares mais legais pra se viajar. Mas tem muitas coisas importantes pra você saber antes de ir pra lá. Então a primeira dica que eu acho a mais importante é quando ir a Campos de Jordão. A temporada de inverno, ela é junho, julho e agosto, tá? Esses três meses são um dos três meses mais frios do ano, é muito frio, tá, gente? Chega até zero graus mesmo em algumas noites, madrugadas. Geralmente chega até cinco graus, é a média à noite. Então é um frio intenso. E esses três meses, qual que é o grande problema? É onde fica mais charmoso, as pessoas colocam todas aquelas roupas, fazem o fundi, fogueira. É muito bacana, a gente já visitou nessa época, é muito show. E é quando tá tendo a maior parte dos shows, festival de música de inverno. Vai ficar muito legal a cidade, mas também é a mais cara, é bem mais cara. Às vezes chega a dobro do preço do que se você for em outras épocas. Então é tudo questão de escolha. Mas esses meses são os mais frios e os mais caros da cidade. O mês do verão, na teoria, é o mais barato, né? Porque tem menos atrações, tem menos coisas pra fazer, menos pessoas vão. É bonito, tem a natureza. Mas qual que eu acho que é o grande problema? Perde um pouco esse charme gostoso aí do lugar. E também é muita chuva. É o período que mais chove, é aí dezembro, janeiro, fevereiro. Então qual que é a minha dica, gente? Se você ainda não escolheu, eu gosto muito da primavera e do outono. Você pegar aí março, abril, maio, comecinho de junho. Pegar também depois setembro, outubro. São épocas gostosas que vai estar aquele friozinho, fresquinho. E vai estar mais barato e mais vazio. Mas mesmo assim você consegue aproveitar bem com o melhor custo-benefício aí na sua viagem. Agora, como chegar a Campos do Jordão? Isso varia muito, depende de onde você mora. A gente, por exemplo, morava em São Paulo. A maioria dos turistas que vão a Campos são de São Paulo, tá? Então a maioria das pessoas pega o seu carro e vai até Campos. Dá uma hora e meia, no máximo duas horinhas de viagem. São 130, 150 quilômetros. Você vai gastar aí uma média, a gente fez a conta, dá uns 250 reais, 300 de gasolina. Aí de volta, contando os pedágios, estacionamento, tudo certinho. Então a viagem é até que tranquila. Quem não tem carro, dá pra ir de ônibus. Tem várias excursões que levam, empresas de ônibus que levam das principais rodoviárias. Tem outras cidades também que chegam até lá. Então pesquisa direitinho, mas não é difícil, tá, gente? Você estando por essa região. Quem é de outros estados, geralmente pega um avião até o Guarulhos, que é o aeroporto mais próximo de lá, que fica em São Paulo. E aí parte 130 quilômetros, que dá uma horinha e meia de viagem até Campos do Jordão. Se você é de outro estado, gente, uma dica muito boa, você chega lá em Guarulhos e você aluga o carro lá. Sai mais barato alugar o carro do que pagar a passagem de ônibus, os passeios. E lá você vai conseguir usar o carro pra fazer quase todos os passeios. É uma dica muito bacana e tem um site muito bom, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, os links todos organizados, que é um comparador de carro. Ele compara o preço em todas as locadoras de carro, acha os melhores preços. Você pega um carro bem, é bem mais barato do que você imagina. Dá uma pesquisada que você vai ver. E aí você já sai do aeroporto, vai até lá, faz os passeios, volta e devolve no aeroporto. Onde ficar hospedado em Campos do Jordão? Essa é uma informação muito importante. Não é tão difícil, tá, gente? Porque Campos do Jordão tem o centro Capivari. É o centrinho turístico da cidade, é onde tudo acontece. E nossa recomendação é que você fique hospedado lá. Eu vou deixar um mapinha pra ficar mais fácil aqui de vocês entenderem. Dentro dessa área delimitada, praticamente qualquer lugar você tá bem próximo ao centrinho. Então, ficando dentro desse mapa, não tem erro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, no link certinho. A gente personalizou ele dentro de um site que é um buscador de hotéis, que é o maior do mundo. Com certeza vocês conhecem. É onde a gente faz todas as reservas, acha os melhores preços. Então a gente gosta muito de usar esse site pra pesquisar e fazer as reservas. Eu já montei personalizado lá, entra que vocês vão ver esse mapinha. Procura aí na data da sua viagem, que você vai conseguir ver certinho os preços. Mas ficando aí dentro, não tem erro. É lá que tem as lojinhas, restaurantes, tudo. E aí você vai ver que quanto mais você vai saindo do centro, mais barato vai ficando. Eu vou deixar também os dois que a gente já ficou e que gostou muito. Tem uma pousada que ela fica um pouquinho mais afastada do centro. Dá um quilômetro. Vai dar mais ou menos aí de 5 a 10 minutos, depende do trânsito, de tudo. Pra você chegar de carro no centro, é super pertinho. É uma pousada linda. E ela tava mais barata do que os hotéis baratos e piores que ela no centro. Então essa é uma dica muito bacana. Tenta ver o preço dessa pousada, que ela é um charme, gente. É um negócio espetacular. É a experiência mesmo de estar em campos, na montanha. Dá uma olhadinha. Vocês estão vendo pelas fotos que é muito bacana. O preço é muito bom. E também um hotel muito chique. Aí é um negócio mais chique, é mais perto do centro. E é um baita de um hotel super tradicional lá. Comida incrível. Instalações. Quarto. Mas já vai um pouquinho mais caro. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo pra você ir pesquisando aí e ir montando a sua viagem. E dica importantíssima, gente, de Campos Jordão. Eu acabei de pesquisar aqui pra daqui 6 meses de viagem. E 80, 70% dos hotéis aí do centro já não estão mais disponíveis. Então antecedência. Tá planejando viajar? Já faz a reserva. Campos Jordão é disputadíssimo. Os preços são altos, tá bem mais caro do que outras cidades. Então antecedência é o que vai fazer você conseguir economizar. Quanto mais perto da viagem, mais caro vai ficar, tá gente? Não queria se derra que pode surgir promoção. Porque ao contrário, Campos vai encarecendo. Esse site eu gosto muito de usar ele porque ele tem um cancelamento gratuito com quase todos os hotéis. Você vai ver lá, cancelamento gratuito. Então você viu, gostou do preço, já sabe que tá querendo ir pra lá, faz a reserva. Se precisar cancelar, mudar o quarto, hotel, é um clique sem burocracia, sem custo algum. Mas usa essa tática que vocês vão ver. A antecedência vai fazer você economizar muito aí na sua hospedagem. Os passeios, né? Como fazer os passeios lá em Campos Jordão? A maioria, gente, das maioria das pessoas que estão de carro, conseguem fazer tudo com o carro, tá? Você vai conseguir no Horto Florestal. Você vai conseguir nos observatórios ao redor da cidade. Nas atrações dentro da cidade. Tem estacionamentos lá perto do centrinho. Você vai até um deles no mapinha mesmo, no Waze, no Google, você já vai ver um monte. Você para o carro e aí fica caminhando tranquilamente. É muito fácil de se locomover por lá e fazer os passeios. Mas tem alguns passeios bem legais que eu gosto de recomendar. Um que a gente gostou muito é o Tour Panorâmico por Campos. É uma agência que faz um passeio, ela te busca no hotel. Já faz o passeio, eles já sabem os pontos, os mirantes, as montanhas. Elas vão pelos principais lugares aí que tem essa vista panorâmica de Campos. É um passeio muito bacana, dura quase a tarde inteira. Dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. É o site que está escrito Tours e Passeios. Você entra lá, digita Campos de Jordão, vai aparecer a listinha de passeios que tem lá. Esse Tour de Passeios Panorâmicos por Campos de Jordão, a gente gostou muito. Foi um passeio bem bacana de se fazer. E esse site, para quem quiser, Gabriel, só quero passar um dia em Campos. Dá, se você está em São Paulo, tem uma excursão muito bacana que sai de lá, custa uns 400 reais. Nesse mesmo site aqui dos passeios, dá uma olhadinha aqui no link, você digita a cidade de São Paulo e lá você procura o passeio de Campos. É uma excursão do dia inteiro, eles pegam cedinho você na Paulista, te levam, você passa o dia inteiro conhecendo todos os pontos turísticos de Campos de Jordão com eles, com um guia. É muito bacana. E depois, no final da tarde, você retorna para São Paulo. É uma opção para quem aí está sozinho ou não quer ficar mais dias por lá. Restaurantes e culinária em Campos. Gente, Campos de Jordão aproveita para comer. E comer bem, porque o forte de lá é o fundi. Não deixa de um dia no restaurante comer um bom fundi, que é uma delícia, combina super bem com esse clima de inverno. Os chocolates, tem cada loja de chocolate, gente. Tem umas que tem a fabriquinha lá de chocolate para você ver, são muito gostosos. Tem também vários vinhos, comida boa, bebida boa. É um lugar que a culinária é muito forte. Então, aproveita para ficar andando pelo centrinho, vem nos restaurantes. Uma dica legal de fundi, que a gente achou o mais gostoso, só que ele é um pouquinho afastado ali do centrinho, você vai ter que pegar o carro e ir. Mas é um lugar lindo, gente. Chama Toribinha, Bar e Fundi. É um lugar muito gostoso, muito lindo, foi uma experiência muito bacana. Tem um chalezinho, que é igual o de São Paulo. É uma casa de fundi incrível também. Esse fica no centrinho, tem um fundi muito gostoso. E a cervejaria Baden-Baden, a mais famosa de lá. Tem vários andares, é gigante, tá, gente? E aí lá é gostoso para você tomar cerveja Baden-Baden, que tem de vários tipos e é produzida lá, artesanal. É uma delícia. E para comer, a comida lá também é muito gostosa. Dá uma olhada, mas é um lugar mais badalado, mais agitado. Fica bem legal. Mas precisa chegar cedo, tá, gente? Ou fazer a reserva, ver direitinho, entra no site deles, porque é muito concorrido. Todo mundo vai para lá, principalmente aí na alta temporada. Para quem gosta de coisas à noite, tem muita coisa legal. Camisordão é uma cidade animada à noite. Tem alguns DJs bem legais, às vezes até meio famosos, que tocam lá. Os lugares que a gente gostou, tá? E recomenda. O Interlounge, a gente gostou muito. É uma baladinha, um pouquinho menor, mas é muito legal. Tem o Fire Up, que é um lounge bem gostoso, que a gente ficou, que é bem no centrinho ali, para você ficar lá. A gente fechou um combo, ficamos bebendo. Tem musiquinha, DJ, é um lugar bem bacana também. E para quem quer balada, balada, a Café de la Musique é a que a gente mais foi e que é bacana, tem uma estrutura legal. Dê os dias, porque tem meses que bomba, que tem várias atrações. Tem meses que são menos movimentados, principalmente os de verão, que pode não ter muita atração, às vezes nem abrir. Então, confere direitinho, porque Campos de Jordão tem essa questão da temporada. Às vezes tudo bomba. E tem meses que pode ter uma coisa ou outra que nem abra, ou que fique fechada aí durante a viagem. Aí, gente, aproveitando, quem ainda não segue, se puder, segue lá o nosso novo canal Família Lorenzi, que a gente mostra a nossa vida aqui nos Estados Unidos. A gente se mudou aqui para o Orlando faz uns três anos, a gente está mostrando toda a nossa vida, a adaptação, como é a vida aqui nos Estados Unidos, a adaptação das nossas duas filhas, a Cláudia e a Laura, que são barato, os parques da Disney, que a gente mora do lado da Disney, as viagens que a gente continua fazendo. Então, é um estilo muito mais vlog, muito mais um conteúdo de entretenimento para a família toda. Quem puder, se inscreve, assiste lá, que está um conteúdo bem bacana, vocês vão gostar. Então, vamos falar agora de o que fazer em Campos do Jordão, todos os passeios, as atrações, tem bastante coisa, tá, gente? Eu vou tentar resumir, mas é um lugar que tem muitas atrações. O primeiro lugar, que é o principal para você visitar, que eu acho legal fazer já no primeiro dia, é o Centrinho de Capivari, que é o centro turístico, você vai estar provavelmente hospedado lá perto, e é lá que tem todos os principais restaurantes, lojas, fica andando por lá, batendo perna, você vai ver que é muito legal. Tem o Parque Capivari, que fica lá também, no pé do teleférico, que vai para o Morro do Elefante, que eu já vou falar um pouquinho desse passeio. Mas esse parque é bem legal para criança, tem um mini trenzinho, tem uma roda gigante bem legal, que fica bem bonita durante a noite. Tem várias atrações para criança brincar, se divertir, e é um lugar bem bonito. Lá também tem várias lojas de inverno, de jaqueta, de malha, de roupa de frio. Dá uma olhadinha. Mas são lugares, você vai ficar muitos, dá para passar uns 2, 3 dias passeando nesse centrinho. É lá também que tem as famosas lojas de chocolate, para você comprar chocolates incríveis, levar de recordação para a galera. Tem também os barzinhos, é lá que está o Baden Baden. Se localiza pelo Baden Baden, que ele fica bem no meio ali desse centrinho turístico. É muito gostoso de ficar andando. Tem vários restaurantes com as mesinhas para fora, os restaurantes de fundi, o chalézinho, que a gente gosta muito, que é o restaurante de fundi, fica lá perto. Então tem várias opções. É de lá também que sai a Maria Fumaça, que é um passeio que é só de final de semana, tá? São 4 horários. É um trenzinho bem icônico da cidade. Faz um passeio de uns 30 minutos aí por Campos de Jordão. Vale a pena. Eu lembro que eu acho que o preço está em torno de 20 reais. É um passeio bacana para quem estiver com tempo e quiser incluir. E lá em Capivari, perto desse parque do Capivari, tem o teleférico para você subir e ir até o Morro do Elefante, que é um dos principais morros aí do Brasil. Porque ele é um dos pontos mais altos lá de Campos de Jordão. Não me engano se é o mais alto ou é um dos mais altos. E Campos de Jordão já está no ponto mais alto do Brasil. Então é uma experiência muito bacana. E lá de cima você tem uma vista linda da cidade. O ingresso custa em torno, gente, de 25 reais a subida ou 40 reais e de volta. O ideal é pegar e ir de volta, porque você tem que voltar de alguma forma. É bem alto. E lá em cima tem lojinha, tem restaurante, tem observatório. Tem várias atrações também para você ficar curtindo, tirar muita foto e depois retornar ali para o centro de Capivari. E falando em mirantes e vista bonita, tem vários mirantes legais. Um outro que eu acho muito legal, os principais que eu acho é o Morro do Elefante. E tem também, gente, o mirante do castelo, que eu acho muito bonito, porque ele tem ao seu fundo o Hotel Home Green Home, que é um hotel no formato de um castelo. É uma foto muito icônica de quem vai para Campos do Jordão. E tem também, de lá você consegue ver o Hotel Mont Blanc, que era um hotel muito tradicional há muitos anos atrás. E ele está abandonado. Dizem até que ele é meio mal assombrado. Tem algumas histórias aí. Mas é legal por causa do visual. Quase todos esses mirantes, gente, que eu estou falando, eles estão inclusos naquela excursão panorâmica por Campos do Jordão, que tem no site que a gente indica, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem na descrição do vídeo. Você entra ao site de ingressos, tours e excursões, você coloca lá Campos do Jordão, clica, vai aparecer todos os passeios. Esse é o passeio que faz por todos esses lugares panorâmicos da cidade. É muito bacana, é um passeio que eu acho que vale muito a pena vocês considerarem, porque eles já sabem os pontos certos, as vistas mais bonitas, param direto. Você acaba otimizando muito a sua viagem e conhecendo todos esses mirantes, os mais legais, pelo menos, em um dia só de viagem. Outro lugar que eu acho incrível em Campos do Jordão, gente, é o Parque Amante Quiro. Para mim é uma das atrações mais bonitas que eu já vi no Brasil. É lindo, tem um labirinto incrível, que é super icônico pelas fotos. A vista de cima, você vendo o parque também, é uma experiência incrível. Esse jardim para criança é um parque que para criança é muito legal, mas para adulto também, tá, gente? Ele é lindo, mesmo que você não tenha criança, vale a pena ir. Tem vários jardins impecáveis, lagos, é uma atração muito bacana. Tem vários jardins que recriam lugares do mundo inteiro, então vale a pena visitar. O ingresso, ele estava 40 a meia e 80 a inteira, mas tem também um passeio muito legal guiado por essa mesma empresa que eu falei dos ingressos, excursões e tours. Você entra lá, eles vendem por novembro, em uma média de 90 reais a excursão, já com ingressos. Eles te pegam no hotel, te levam até lá, você já conhece tudo. É muito bacana também. Tem o Museu Felícia Leiner também, que é um outro ponto turístico. É mais rapidinho, mas é um museu muito legal, que ele é aberto. Ele tem várias esculturas criadas aí pela artista e acaba tendo uma exposição a céu aberto. É 15 reais o ingresso, não é caro. E você consegue explorar, dar uma olhadinha, ver pelo mapa, ver se você consegue encaixar no seu roteiro. Porque é um passeio bem bacana, bem cultural mesmo e não é tão caro. E entrando um pouco nessa pegada mais natureza, tem muito parque bonito lá. Por isso que precisa de vários dias, mas tem um parque muito maior de lá, é o Orto Florestal. É um parque também muito famoso. A entrada está em torno de 18 reais e tem várias atividades. Você pode alugar bicicleta, fazer tirolesa, trilhas. Ele é lindo também, muito bonito. É um dos parques que a gente mais gosta lá. Tem o Bosque do Silêncio, que é um outro parque muito bacana. Esse é 30 reais a entrada. Ele é super bonito, tem várias trilhas, jardins. Eles seguem meio que a mesma pegada. Então minha dica é, não dá para também em todos, porque nem tempo a gente tem de curtir tanto parque. Vê pelas fotos, pesquisa bem quais te agradam mais. Tenta encaixar, vê qual está mais próximo também da região, do hotel que você está. E tenta encaixar eles aí na sua programação. Para quem está com crianças, dois parques muito bacanas que vale incluir, gente. É o Parque Turundu, que tem mais de 25 atrações para crianças de todas as idades. Tem boia-craus, patinação no gelo. Tem uma tirolesa muito bacana, que tem que ter coragem para fazer. Tem passeio a cavalo. A gente fez esse passeio a cavalo. É muito bacana. Então é um lugar bem legal para ir com crianças. E também a Floresta Encantada, que é um outro lugar, é um outro parque que vale a pena ir com crianças também. Um parque muito diferente que tem lá é o Parque da Cerveja, que é bem legal para quem gosta de uma boa cerveja. Você faz o passeio pelo parque degustando as cervejas que são produzidas lá. Você conhece a fábrica, tem um mirante de vidro muito bonito. É um passeio bem legal. Ele está em média de R$ 52,00 esse tour pelo parque. É muito legal, acho que vale a pena incluir na programação. E o Parque das Cerejeiras, ele é muito famoso, mas eu acho que só vale a pena se você for em julho e agosto, tá gente? O finzinho de junho, às vezes, talvez já tenha, porque é a época que as cerejeiras realmente criam vida e fica muito bonito. É um parque bem legal, o ingresso é mais barato. Esse é R$ 20,00, mas eu acho que esse só vale a pena se você for por meados de julho e agosto. Outro passeio para fazer lá pertinho no centro, gente, é a Ducha de Prata, que é uma cachoeira que fica bem lá no meio de Campos do Jordão. Que ela foi feita por moradores antigos, que muitos anos atrás, eles criaram meio que duchas individuais no meio da cachoeira. Então, você vai ver que tem vários formatinhos de ducha lá. É uma experiência bem bacana de se conhecer. E o Palácio Boa Vista. O Palácio Boa Vista é o ponto turístico mais tradicional e icônico de Campos do Jordão. Você pode fazer o tour, você pode passear por ele. É um lugar bem legal e cultural de conhecer também. E se você está pensando quanto custa tudo isso, Gabriel, ainda não comecei a ver as coisas, assiste o nosso vídeo, quanto custa uma viagem a Campos do Jordão. Eu acabei de fazer ele, eu mostrei todos os preços, preços de hospedagem, dos passeios, de alimentação. Lá você vai conseguir entender e ter uma noção real de quanto custa viajar para lá. E aqui embaixo também eu vou deixar todos os links, tá, gente, para te ajudar a planejar a viagem. O do site que eu falei que eu compro todos os passeios e excursões, o dos hotéis que a gente ficou, o mapinha com aquele site que tem os hotéis mais baratos e com cancelamento gratuito, o comparador de aluguelos e carros, está tudo aqui embaixo. Dá uma olhadinha que vocês vão conseguir ter uma viagem muito bacana para lá. E não deixa de assistir, gente, os outros vídeos que eu fiz, que é o de todas as dicas de Campos do Jordão, o de como viajar barato a Campos do Jordão e o que fazer em Campos do Jordão, que te ajuda a planejar em toda a sua viagem. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de assistir outros vídeos que estão muito bons. Eu vou deixar dois deles aqui em destaque para você assistir. E é isso, gente. Muito obrigado e uma boa viagem.